Música Os ministros do Supremo absorvem deputado federal que era acusado de fazer propaganda eleitoral indevida em uma rádio no dia da eleição. Para os magistrados, a conduta do parlamentar não pode ser considerada criminosa. Em outro caso, os ministros decidiram que não é competência da corte julgar um pedido de habeas corpus preventivo de um homem condenado pela justiça norte-americana. Na sessão desta quinta-feira, os ministros do Supremo decidiram que o habeas corpus proposto por um equatoriano naturalizado brasileiro não pode ser julgado pela corte. O equatoriano pedia um salvo conduto porque sabia da decretação da prisão dele nos Estados Unidos e que a autoridade no Brasil, que poderia cumprir a ordem, seria o delegado da Polícia Federal e chefe da Interpol no Brasil. A relatora ministra Carmen Lúcia, acompanhada pelos demais ministros, entendeu que não é competência do Supremo julgar o caso. Eu estou encaminhando a questão de ordem no sentido de reconhecer, tal como votei em 2009, acompanhando o ministro Marco Aurélio, pela incompetência do Supremo Tribunal Federal e determinando a remessa dos autos a uma das varas federais da sessão judiciária do Distrito Federal. Os ministros negaram o pedido de condenação do Ministério Público, que denunciou Osiel Alves de Oliveira por fazer propaganda política em programa de rádio no dia da eleição. Entre os outros argumentos, a defesa alegou inépcia da denúncia e falta de provas. A transcrição da mídia, ela revela que houve uma manifestação genérica, um pronunciamento anódino, sem qualquer influência, realizado ao final da sessão da eleição, como se fosse, digamos assim, uma apuração da expectativa daquele candidato, o que ele entendeu em relação à sua performance, à performance do seu partido. Os ministros Luiz Roberto Barroso e Teori Zavascki também entenderam que se tratou de pronunciamento padrão de candidato, que não atinge o livre exercício do voto. Eu considero que a conduta narrada na denúncia não atingiu o bem jurídico objeto da proteção penal, que é o livre exercício do voto. As declarações feitas pelo acusado certamente não podem ser caracterizadas como instrumento criminoso de propaganda político-partidária, já que manifestamente desprovidas de qualquer aptidão para, por si só, persuadir, aliciar ou constranger os eleitores ouvidos do rádio, da rádio local, a votarem em determinado candidato, em uma pessoa específica. Os ministros também deram provimento a dois recursos contra acórdãos do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que mantiveram a condenação dos acusados, de acordo com a lei das contravenções penais, por portar um instrumento que normalmente é utilizado em furtos. A defesa alega que o artigo 25 da lei de contravenções penais é discriminatório, já que proíbe que pessoas antes condenadas, vadios e mendigos, portem objetos como chaves falsas. O relator da ação, ministro Gilmar Mendes, disse que não se pode julgar pela condição social e que a exigência de condenação anterior também é discriminatória e, por isso, absorveu os recorrentes. Como a matéria tem repercussão geral reconhecida, a decisão valerá para outros processos semelhantes. Não posso aceitar esse posicionamento em razão de observar que o legislador, ao considerar a vida anteacta do agente como elementar constitutiva do tipo, considerou de maneira discriminatória que determinadas espécies de sujeitos, portadores de direitos iguais garantidos pela Constituição, possuem maior potencialidade de cometer novos crimes. A repórter Neila Guimarães acompanhou os trabalhos de hoje e ao vivo do STF e tem outras informações. Boa noite, Neila. Quais foram as decisões da segunda parte da sessão de hoje? Boa noite, William. Os ministros também discutiram um caso que o presidente do STF, ministro Joaquim Barbosa, já havia pedido vista. Neste caso, a União questiona a decisão do TRF que legitimou associações e sindicatos a entrarem com mandados e ações judiciais em benefício de associados e sindicalizados. Para a União, o associado que não autorizar expressamente o sindicato ou associação a entrar com o processo na Justiça não será beneficiado com a decisão transitada em julgado. O ministro Joaquim Barbosa negou o provimento, mas o julgamento foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Teori Zavascki. William. Obrigado, Neila. Atendendo a um pedido do CNJ, o governo do Distrito Federal começou...